A unha e o arejo ali, onde arejo o vento bom Na varanda que descansa, vê o horizonte deitar o chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, mares de mães, paraíso que mudou o bar Por cima das casas, carro, ventos em qualquer quintal Ventos sardos, vinhos fortes, vinhos temendo o mundo real Toda a gente cabe o ar, palestina chama e o ar Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa O ar, o tempo espera, só é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas pra só te entrar Toda a gente faz pão, por isso e feitando Os caminhos, os vestidos, os destinos dessa canção Tenho verdadeiro amor, para quando você vai Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Vem andar e voa Na bateria, Henrique Paoli Uhul! Henrique Paoli André Juca Uhul! 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 No teclado de lindamente com o piano Alex Contagas Uhul! 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 Na guitarra, violão e humanidade Na produção Rodolfo Simo Uhul! 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 Se inscreva no canal. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores.